Fereza da Clacinha Falando de amor Enquanto eu ficava em casa te esperando Você saía com outra no meu lugar Não venha me falar de tudo que passou A gente era só cama e nunca teve amor Não quero nem lembrar de tudo que passei Das noites, claro que por você chorei Agora é passado, já te superei Você foi só mais um, não passa a ti Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Não teve amor Enquanto eu ficava em casa te esperando Você saía com outra no meu lugar Não venha me falar de tudo que passou A gente era só cama e nunca teve amor Não quero nem lembrar de tudo que passei Das noites, claro que por você chorei Agora é passado, já te superei Você foi só mais um, não passa a ti Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Você não foi capaz de me amar Então segue a sua vida Então segue a sua vida Eu tô sofrido, mas vou superar E você não passa de um ex-amor Que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Não teve amor